Caraca, véi É real, galera Mano do céu Tô olhando ali o preço da gasolina, véi Caraca, subiu 1,94 O gasolina, o diesel Nossa, eu pus ontem 1,74 Subiu 20 cêntimos aqui Nesse posto de gasolina, o gasolina Meu Deus Galera, eu vou tentar dar um zoom daqui lá No posto de gasolina Já preciso tentar ver o preço Acho que tá dando pra ver mais ou menos Tá um pouco longe, né, véi Eu vou lá apertar as bombas lá Pra vocês verem lá perto mesmo, galera Eu vou dar a volta e vou lá Galera, eu consegui parar aqui perto Olha isso, galera Tá vendo? O primeiro é o gasóleo Tá 1,94 O segundo é o... É gasóleo também, o outro O outro aditivado, né Tá 1,99 Depois embaixo de tudo tá 2,7 A gasolina Gasolina 95 E a 98, 2,18 Eu tô nas bombas da Galp, galera Aqui Mano, vocês reparam que o diesel tá 1,94, né Eu tenho aqui uma notinha Aqui, galera Eu pus ontem nesse mesmo posto de gasolina aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá aqui, ó Galp Pus aqui ontem, ó 1,74 Tá vendo? Pus aqui ontem, ó 1,74 Ou seja, agora tá 1,94 Tá vendo em cima? Ou seja, subiu 20 cêntimos Vou botar aqui a data aqui Só pra vocês verem que é verdade o que eu tô falando Como é que é a data aqui? Qual é a data aqui, galera? Aqui Dia 6 do 3 Tá vendo? Ontem Hoje é 7, né? 7,40 da noite Quando eu cheguei de viagem Eu Eu logo completei o tanque Entendeu? Pus 30 36 euros Que eu gastei na viagem Mano Surreal, galera Surreal 20 cêntimos, mano 20 cêntimos no diesel Na gasolina eu não Não foquei muito ontem Mas subiu muito, tá? Nossa 2,07 Na verdade tá 2 euros Credo Agora vamos lá na BP, galera Na BP é uma outra bomba também Que eu às vezes costumo pular também Repsol não tem aqui perto Mas Pronto Vamos na Galpa e na BP Vamos ver a diferença dos preços Surreal, velho Galera Deixa eu desligar a rádio aqui Olha o preço que tá aqui Aqui por acaso o diesel tá mais barato Tá 1,91 1,91 E a gasolina sem chumbo 95 Tá 1,99 Depois embaixo Tá o mesmo preço 2,07 E o gasóleo Mais caro 2,15 Nossa Mas mesmo assim subiu bem Galera Ontem aqui tava 1,78 o diesel Aqui subiu um pouco menos Uma coisa de 11 cêntimos Quase 1,80 11 cêntimos Subiu menos aqui Na Na Galp Mas mesmo assim subiu bem Subiu mesmo bem Deu uma paradinha aqui galera Pra conversar um pouco Pra falar Caraca Tá 1,91 Tá 10 A gasolina Tá 1,99 Tá 1,99 Tá 1,99 Tá 1,99 Mano, mas na Galp Na Galp 20 cêntimos Subiu mano Mais de 20 cêntimos né Meu Deus Meu Deus Galera Tá Tá Absurdo Eu sei que Que ninguém Que ninguém assim né Que Que no caso aqui o estado não tem culpa né O governo Que isso é uma consequência da guerra né Galera Tá Tá no mundo todo né E isso vai subir né Esses preços Mas Mas tipo Mas parar pra pensar Aqui em Portugal cobra muito imposto né Eu acho que cobra muito imposto no combustível aqui Eu já vi falar Passou até na televisão um dia desse Por exemplo A gasolina aqui tá 1,99 né 2 euros E Eu vi falar que Só o estado aqui Nesse 1,99 Vai faturar mais de 1 euro Não sei se é verdade Se não for Que alguém me corrija aí né Mas eu vi passando Foi no Na SIC No jornal da SIC O governo O estado vai faturar mais de 1 euro Nesse valor né Ou seja Podia Dar uma reduzida né Pra ajudar o povo um pouco mais né Porque Tipo Na Espanha A gasolina é 30 cêntimos Mais barata do que aqui Em Portugal Porque lá tem menos Menos impostos né Na gasolina E Pelo menos por enquanto né Por essa fase né O governo fez aqui em Portugal O auto vouch Que eles falam galera Eu não adquiri esse auto vouch E No início Ele estava dando 5 euros por mês Para as pessoas Agora diz Que vai dar 20 euros Por mês E é um auto vouch Para ajudar né Então O que eu penso é assim Já que quer ajudar o governo Por que ele não tira um pouco Dos impostos né Corta um pouco dos impostos E Assim Todo mundo vai ajudar Porque esse auto vouch De certa forma Não é todo mundo que vai né E se ele tirar No impostos Vai nas bombas Todas as postas de gasolina Aqui vai estar mais barato né Tipo Se ele fatura 1 euro Sei lá né Faturava 50 cêntimos Não sei né Também não entendo muito Da economia de um país né E Só sei que Em consequência disso Os impostos também vão aumentar E o cabo de certa forma O estado fatura muito também né Mais com isso né E Só quem vai ser prejudicado É o povo Infelizmente galera Só quem vai ser prejudicado É nós né Os motoristas né E Esse auto vouch Galera Eu Eu Penso nele de uma forma Sei lá Às vezes é Eu tô errado né Porque eu também nem pesquisei a fundo Como funciona isso Às vezes É a maneira grosseira Minha de pensar né Mas Sabe o que eu penso Esse auto vouch Por exemplo É tipo Alguém chegar perto de você Te dar uma facada E depois colar um band-aid em cima Nem sei como é que fala Band-aid aqui em Portugal É um Um pensozinho Esse que cola E colar um pensozinho Em cima assim Do furo da faca Entendeu Aquele pensozinho Não vai impedir o sangramento né Mas ele vai tá lá pra Pra dizer que tá tentando Fazer alguma coisa Entendeu E pra mim o auto vouch É o sparadrafe É o band-aid Entendeu E Pode ser eu tô errado né Mas Isso é a minha opinião É o que eu penso né E tá muito caro Caraca mano O governo podia diminuir Um pouco nos impostos Pelo menos Por essa fase de guerra né Porque o governo fez o auto vouch Com a intenção De ajudar as pessoas Pô legal Mas então já que tá com a intenção Mesmo de ajudar Tira nos impostos Depois volta a subir de novo Os impostos Tira um pouco Não sei Entendeu E isso vai refletir no mercado né galera Isso vai refletir No preço das coisas tudo A eletricidade também vai subir De certeza né Já deve ter subido Com certeza E isso vai refletir no preço das coisas né Imagina as empresas que dependem de combustível Caminhão pra levar alimento até os mercados Pra trabalhar Maquinários né Igual eu trabalhava antes no jardim Eu todo dia comprava gasolina pras máquinas Entendeu A consequência disso vai ter que ser aumentado o preço Mano Vai tudo Vai subir o preço né galera Mas pronto Pedir a Deus pra essa fase de guerra passar logo né galera Entendeu Gasolina aqui tá mais cara que no Brasil galera Tá mais cara Eu sei que A galera vai falar Ai cara mas não pode comparar Muita gente sempre fala Da outra vez que eu falo Mas Eu não tô fazendo comparação Eu só tô falando que tá mais cara Em valor tá mais caro galera Entendeu Isso não é um fato né Tipo 2 euros 1,99.9 Vai lá pra vocês verem 2 euros Você já viu quanto tá o euro 1 euro tá valendo 6 reais Ou seja 2 euros Dá 12 reais A gasolina no Brasil tá 9 né Eu ouvi falar que chegou até a 9 Então você para pra pensar Entendeu Tá mais caro Entendeu Aqui tá mais caro A gasolina Eu sei que você vai falar Ah mas aí é muito mais fácil comprar Sim galera É mais fácil Mas então pega os 9 reais Que você compra um litro de gasolina No Brasil Vem tentar comprar um litro de gasolina Aqui em Portugal Você não vai conseguir comprar Entendeu Por isso que eu falo É mais caro aqui Igual quando eu fui na Ucrânia Eu falava que lá era mais barato E a galera fala Ah não pode Não pode fazer essa comparação Porque lá tava 30 Tava tipo 30 grívenas na moeda deles A gasolina Quando eu fui lá E 30 grívenas Quando eu fui lá Valia 1 euro galera Ou seja 99 cêntimos que dava 30 grívenas Ou seja O litro de gasolina na Ucrânia Tava custando 99 cêntimos de euro Tá entendendo Pra eles lá É caro Porque o ordenado deles Não acompanha o negócio O custo de vida do país Mas tipo Pra mim que fui lá E vivo E ganho em euro Na verdade eu ganho em dólar Porque eu trabalho no YouTube E Pra esse tipo Pra mim ganho em euro A comparação lá Fica mais Mais é Como é que fala Eu vejo que lá é mais barato Entendeu Por esse motivo Mas pronto Agora Se entrar no outro quesito Aquela maior custo de vida Você ganha mil Em Portugal Pra você comprar Por dois No Brasil Sim galera Nem ganha mil Em Portugal O salário mínimo aqui É 700 Entendeu E pra você ganhar mil euros Aqui em Portugal Hoje Não é fácil Arrumar um trabalho Pra você ganhar mil euros Em Portugal Arruma galera Não vou mentir não Arruma Mas normalmente Se você for trabalhar Numa empresa Aqui Você vai ganhar 700 Entendeu Vai ganhar o salário mínimo Entendeu E é isso E esse salário mínimo Vai ficar tudo na renda Da casa e na gasolina Entendeu Tem que estar em casal aqui Sério galera Vai Tô falando demais Já bobeira Entrando em assunto Que eu não gosto muito De entrar Mas Tô mostrando pra vocês Quando tá o preço Das coisas aqui Entendeu Sei que mesmo assim Vocês vão Ai Carlos No Brasil Tá pior Eu sei que tá galera Tá entendeu Tá todo lugar Tá pior Pior mesmo Tá lá na Ucrânia Coitado Eles que tão sofrendo O povo lá Entendeu A Natália sofre aqui Com o coração dela Por causa do filho E é isso Mas ah galera Mais uma coisa Informação Tá tudo bem Com o filho da Natália lá E pronto Do resto Beijo pra vocês Fiquem com Deus E tchau Eu queria fazer esse vídeo Mesmo da gasolina aí Porque mano Tá surreal o bagulho Eu olho pra aqui Tá surreal Tá surreal Mano Meu céu Não sei onde vai parar O bagulho Tá doido Vai subir mais Esse bagulho Você vai ver semana que vem Só sobe Esse ano nunca Teve uma baixa na gasolina Galera Nunca Nunca Só sobe Entendeu Mas pronto Ainda bem que a gente tem O band-aid Né Só digo O AutoVals Tchauzinho galera Tchau 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 Tchau